Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade de mim? Hum, demorei? Ai, não, não tava, tava. Ai, que bom! Enfim, eu voltei, gente. Hoje eu tô daquele jeito. Ó, tô babado, meu peito tem que tá tremendo. Enfim, hoje eu vim falar, como vocês estão vendo na descrição, da marca Adidas, a marca do Capiroto. Ai, o Weasley de Sabri, mas como assim? Marca do Capiroto? Sim, gente, a marca do Capiroto. Eu não suporto essa marca e eu vou falar os meus motivos porque eu não gosto. O primeiro, vamos falar dos gajos. Pra vocês que estão no Brasil e não conhecem, gajo aqui, eles chamam homens, né? Os homens, os rapazes. Enfim, gente, aqui, muitos homens que eu vejo aqui, tanto adolescente como, enfim, milhões de idade, eles amam os Adidas. Adidas é como se fosse um uniforme da escola municipal e estadual. Como se fosse uma roupa que eles descem, de graça aqui, porque é babado. Primeiro, em pleno, vamos falar do verão. Eles usam uma camisa, t-shirt da Adidas, com o nomão assim, grandão assim, ó, daqui, bate do peito até o peito daqui, o nome grandão. Eles querem esfregar na cara que é a Adidas, achando que a Adidas é uma Gucci, é uma Louis Vuitton, enfim. Eles botam a camiseta grandona, botam uma calça, tipo de correr, né? Que eles chamam aqui de fato, fato de treino, uma calça colada, mais colada do que as calças da Gretchen, no tempo que ela cantava conga na conga. Bem coladinha. Ou, olha, o avião babado passou aí. O nomão assim na calça, Adidas, pá, do lado. Aí depois bota um tratozão, um tratozão, um sapato, né, gente? O tênis desse tamanzão, com o nomão. Pá! Adidas. E não só, não sou satisfeito com isso, eles colocam o que mais? Gente, a destruição do planeta Terra misturada com o planeta Júpiter. Uma pochete. Porque pra mim, gente, pochete. Eu queria descobrir quem foi esse filho de uma égua que inventou esse tênis de pochete. Gente, que pochete pra mim. Ai, meu pai, é a pior coisa que inventaram no mundo. É pochete. Parece, sabe, uma pochete desse tamanzão. E pega aqui da cintura, pra cá, pochete gigante com o nomão. Pá! Adidas. Resumindo. Parece... Não, e não só isso. Coloca o bonézinho, tela reta, o boné com o nomão. Pá! Adidas. Resumindo. Parece um jovem, um adolescente voltando da escola. Uniforme. Adidas. Adidas. Pochete Adidas. Calça Adidas. Trapada Adidas. Ai, Sabrei, mas como assim? É o gosto dele. Gosto não discute. Eu sei. Não tô falando que gosto discute ou não discute. Tô falando a minha opinião e eu vou meter a linha e acabou. Usa pra ser um palhaço todo. A pochete é tão grande que se você... Agora nem precisa mais sair na rua pra procurar Pokémon com seu aplicativo no telemóvel. Você pode pegar a mesma pochete, guardar 40 Pokébola e sair. Vai lá, Victreebel! Vai lá, Pikachu! Filho! Agora entendi pra quem inventaram a pochete. Foi pra procurar Pokémon, caçar Pokémon. Porque é a melhor solução. Porque pra mim só serve pra isso. Vamos passar agora pras gajas. Pras mulheres portuguesas, gente. Weasley, toma cuidado. Você tá mexendo com o vesteiro? Não interessa. Eu adoro mexer com o vesteiro. Adoro, falei. Me adoro. Ai, enfim. Vamos falar das meninas. Já adoro é sem... Acho que as crianças aqui, quando tá dentro da barriga da mãe, com 9 e meia, já tá calçando adidas dentro da barriga da coitada da mãe. Aí a mãe fala, ai, que dor, tá pesado na minha barriga. Que mais não é filha, não é ator não. É o tênis da adidas que já tá aqui, ó. Quando a senhora tiver lá dando a luz de 4, parecendo a galinha, bota no ovo. Ela vai tá saindo a criança lá com o sapato da adidas. Mamãe, adidas, adidas. O primeiro nome que o bebê vai falar vai ser adidas, eu não duvido. Amãe, vamos falar. E aí, gente, as mulheres daqui... Gente, agora eu vou ter que ser realista. Nossa, fica até assim com um pouquinho de inveja, assim. Com raiva, assim. Sério. Mas eu tenho que aceitar, eu tenho que respeitar, né? Não aceito, mas respeito. As mulheres daqui, gente, pelo menos de Lisboa, eu acho as portuguesas bonitas. Sabe aquela pele? Que eu tenho até raiva, que não vem nem uma espinha. Parece que pegou barro, assim, ó. Lamba e passou na cara. Rebocou a cara todinha. Você não acha uma espinha na pele dessas pragas. Não acha, não é espinha. A pele... Pele de pêssego mesmo. Olha, avião de novo, babado. Parece que a pele delas é rebocada. Alguma coisa. Ou mulheres bonitas. Eu acho as portuguesas... Sinceramente, não é puxando o saco. Não é puxando o saco, é mesmo. Eu acho as mulheres portuguesas muito bonitas mesmo. Cabelo liso, babado. Parece cabelo de japonês. Tem uns que tem um cabelo tão liso que eu olho assim e falo... Nossa, eu falo cabelo na minha cabeça, essas resgramadas. Tanto cabelo, essas pragas. Mas, enfim, cabelo bonito. Rosto, eu acho um rosto muito bonito. Eu acho as mulheres portuguesas elegantes. Sério. Não é fazendo gás. Não é puxando o saco. Porque quando eu não gosto, eu falo mesmo. Eu falo, eu não tô nem... Acha ruim quem for. Acho elas... Em geral, eu acho as portuguesas bonitas. Elas não é, tipo assim... Lógico, as brasileiras têm um tipo diferente, né? Tem um corpão, aquela cinturona, aquele bundão, né? Funk, funk, funk. Tem aquele corpão bem de funkeira. A verdadeira tem aquele corpão mesmo. A boninha é portuguesa, não. É um corpinho magrinho. Garotinha, cinturinha da Thalia. Da novela Marimar. Aquela cinturinha bem fininha. Acho bonita. Esperninha, ok, legal. Sabe se vestir bem. Coloca umas blusinhas bonitinhas. Uns macacãozinhos bem... Corrida de São Silvestre. Mas, gente, não acaba por aí. Nem tudo. É flores, bebê. Quando eu vejo... Aí vem aquela mulher linda. 18, 15, 30, 40, 50. E aí vai. Olha elas assim, mulher tão bonita assim. Olha assim, aqueles cabelos. Ai, de manjar. Quando eu olho assim, de cima aos pés. Quando eu olho pra baixo, tá a marca da besta fera. 6, 6, 6. Adidas, o tratorzão desse tamanho no pé. Gente, como assim? Como assim? Ai, Weasley, sabe aí? Não pode usar adidas? Pode, gente. Mas eu acho que tem roupa que não fica legal. Tudo bem se for um verão com uma calça ou com um shortzinho jeans, né? Aquela coisinha assim, delicada. Agora, a mulher bota um vestido colado mesmo assim, ó. Pra desenhar o corpinho dela, né? De cabritinha. Igual o meu. E aí bota aquele vestidinho belíssimo, coladinho. Quando eu olho pro bendito pé, tá aquele trator, gente. Deixa você aí, que é portuguesa. Não faça mais isso com você, minha filha. Você tá acabando com sua vida. Não faz isso. Que tá ficando feio. É horrível. Você é tão bonita, mulher. Tira esse diabo desse trator do pé. Bota uma sandalinha, ó. Nem que seja aquele tamanco de pau. Aquele tamanco mesmo que bate assim no chão. Não tem que parar aquele babilhão. Coloca aquela sandalinha. Nem que seja aquela sandalinha aqui da chulé do Sandy Júnior. Que é bem transparente, azul, rosa, branco. Pra ficar mais feminina. Porque assim a gente não sabe diferenciar o que que é você. Se você é uma metadinha, uma metade mulher. Se você é um robô. Porque bota uns... Até vestidinho, gente. Ela bota uns vestidinhos assim, rodados. Assim de princesinha da Disney. Falindo. Quando olha pro pé, tá o trator. Tudo tem trator. Coloca uma calça, tem trator. Coloca um vestido, tem trator. Coloca uma saia rodada, tem trator. Ó, até dobrei minha língua. Tanta raiva que eu fico até... Ó, desculpa, mano. Olha, minha planta seca. Enfim. Tudo tem trator. Essas mulheres portuguesas, tudo coloca trator no meio. Tudo... Até as crianças. Vê as crianças assim, mãe, eu quero Adidas. Adidas. Gente, é pior do que praga, gente. Tudo é Adidas, tudo é Adidas. Gente, coloca um All-Star. No meu tempo, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu chorava pelo All-Star. Eu botava All-Star, eu pensava que eu tava... Tava abalando na atmosfera. Gente, eu adorava o All-Star. Tava o clean. Até a sandália ginga, aquela grossa, parecendo uma tora de mangueira. Mas eu usava. Agora expor aqui tudo. E Adidas, eu tô sentindo um saco de Adidas. E não, e outra. Adidas é ostentação. É igual minha colega, tá tapa na xereca. Agora eu vou expor mesmo. Eu não tô nem aí. A Jéssica. Trabalhava comigo lá no prédio do Gourmet, no Colômbio. Eu vou falar mesmo, que hoje eu tô babado. Cheguei um dia lá, filha. Minha humilde sacolinha da Primark e minha sacolinha da Springfield. É uma assim, mais ou menos. É uma língua meio dobrada. Enfim, eu sou péssimo no inglês. Eu não quero saber. É, comprei duas roupilas. Uma na Primark e outra comprei na Springfield. E aí, cheguei lá. E ela, fongo. E eu, que é? Tá pegando fogo aonde? Cadê, cadê? Ela, não, ela. Só é um modo de expressão, nossa. Aí eu falei, fonics. E ela, e o que foi, menina? Nossa, comprei essa roupa lá na Primark. E eu, que que tem, menina? Nossa, isso é muito barato, né? Demarco. Eu falei, filha. Qual o problema? Agora eu não posso mais comprar uma roupa barata? Uma camiseta de 10, 15 euros? Ah, é porque eu tenho que comprar na Adidas. Aí ela fazia 25 euros. Compa na Adidas. É ostentação. E eu, ah, meu Deus. Você é o mais um capeta na minha vida mesmo. Ostentação. Usar Adidas. É tão ostentação que quando você passa de uma rua pra outra, tá todo mundo vestindo Adidas. Tá parecendo uma escola. Tá parecendo uma escola. Todo mundo usando Adidas. Acho que tá bonito isso. Você vai num lugar, você sai com um amigo seu, você não sabe se você... Ai, eu não sei como é que a gente tá. Se você se perder na rua, você não encontra seu amigo, porque tá todo mundo usando Adidas. Todo mundo. E eu falei, eu falei, eu falei, ah, filha, vai, capinar loja. Deixa eu usar o que eu quero. Agora pra fechar com chave de ouro. Com chave de ouro. Chave de ouro. Eu vou falar de uma senhora. Uma idosinha que eu moro aqui no bairro, né? De Patricinha. Filho, um dia eu fui ali comprar refrigerante, né? Pensar que não. Uma senhorinha. Se colocasse uma tartaruga, e a senhora do lado, até a tartaruga andava mais rápido. Eu acho que ela tinha uns 150 anos, por aí. Ela tava fazendo hora extra, coitada. Mas, enfim, aqui os senhorzinhos, eles vivem até mais do que os jovens. E eles andando assim devagar. Ela andando bem devagar. Quando eu olho pra ela, e era inverno. Ela com um casacozinho. Patricinha, um casaco lindíssimo. Quase pedi ela emprestado, o casaco. O casaco verde, assim, com os botãozinhos. Bem discretozinho. A saia de Madalena arrependida, batendo pra lá do joelho. Quando eu olho pro pé, minha irmã, quem eu vejo? A marca da besta. É, minha filha. A senhora, a senhorinha, acho que ela é boba. Tava com o trator, deixa tua mãe, o pior. Quando ela parecia um camaleão. Adidas, pá! Verde. Verde florescente. Falei, misericórdia. Depois dessa, minha irmã, eu falei, é, Weasley. Melhor pegar suas bagagens. Ficar calado. Porque quem cala consente. E é isso aí, gente. Se você gostou do meu vídeo, dá aquele joinha bem gostosinho. Gente, mas não esqueça. Não adianta só dar like pra mamãe. Você tem que compartilhar pros coleguinhas, pro titio, pro vovó, pro sobrinho. E tem que se inscrever, gente. Porque se não se inscrever, como é que a mamãezinha aqui vai ser reconhecida? Como é que eu vou ser reconhecido? Então, compartilha. Comenta. Escreve o que você quiser. Se quiser me xingar, pode me xingar. Se quiser me ameaçar de morte, me ameaça. Se quiser me processar, nem perca seu tempo. Porque eu sou um fudido. Eu pago aluguel, eu pago renda. E eu não sou rico. Então você não vai tirar nada de mim. O mínimo que você vai tirar de mim é uma cesta básica. Pra dar pros pobres mais fudidos do que eu. Pode me xingar. E outra, todos que mandar comentar, eu vou responder. Só não vou perder meu tempo com pessoas que ficam falando merda de mim, né? Pode perder seu tempo. Não perca seu tempo teclando e nem digitando, meu bebê. Porque eu não vou responder pessoas que vêm falar merda pra mim. E também eu não ligo. Como eu já falei, gente. Não muda nada na minha vida. E agora, pra fechar... Ai, gente, eu tô... Eu tô seco, né? Pera aí. Ai, que delícia. Olha. Boquinho de peixinho. Beijão, gente. Gente, ó. Amei ter esse bate... Ah, essa conversa com vocês. Babado com vocês. Beijão pra vocês. Que você tenha uma semana maravilhosa, gente. Beijão de Weasley e de Sabri. E esse foi um... Mais um. Na Tora com Sabri. Beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo.